Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez aqui no Minecraft de Playstation 4, tô aqui com o Mike. E aí pessoal, tranquilo? Com excelência. Fala pessoal, beleza? E seguinte galera, hoje vamos terminar a nossa casa aqui no segundo andar, tá? Porque ainda tem muita coisa pra fazer e bora lá. Porra, mano. O que, velho? Barulheira. Ó, eu peguei aqui um monte de minério. Vou colocar aqui no baú, ó. Tem bastante ouro, ferro. Isso tá meio baixo o som do meu jogo? Deixa eu mexer aqui, mano. Caraca, velho. Tem seis diamantes aqui, velho? Oi. Sim. É, velho. Nós somos insano, velho. Ih, vai ser no segundo andar, né? Sim. Tá. Alguém traz um pouco de... Eita porra! Que... Nossa! Que isso? O que, mano? Creeper, velho. Dentro de casa, mano. Explodiu aí? Explodiu, arregaçou tudo, mano. Puta, cara. Ó, vamos dormir, então. Melhor. Vamos, velho, vamos. Vai nascer mob aí. Morri. Por quê? Nossa senhora. Caí do segundo andar, velho. Ô, louco. Olha aqui. Michael BR Gamer sofreu feitiço para cair por Creeper. Minha, nossa. O que é isso? Tem uma cela aqui, Michael. Onde? Mindar, mano. O Creeper era macumbeiro, mano. Você viu isso, mano? Sai pra lá, ó. Enfeitiçou o Minecraft, mano. Cara, eu caí do segundo andar ali e morri, velho. E que você tá enfeitiçado, mano. Se tem alguma... Puta, eu acho que não dropou. Acho que ele explodiu, né? A escadinha. Podia subir lá em cima. Eu vou subir ali com... Caraca, tem bicho ali em cima ainda, hein? Qual madeira que é essa aí, mano? Não precisa? Eu tenho bloco pra subir aqui direto. Pra arrumar se tiver a... Caramba. A escada, né? Dá pra arrumar aqui de cima mesmo daí. Sim. Eu vou fazer aqui algumas escadas. Ó, ó. Tem um Enderman ali. Eu vou chamar ele, hein, cara? Chamou. Caraca, ele tá aqui. Não faz isso, mano. Deixa eu colocar minha roupa aqui, velho. Que fica andando pelado. Não dá, né, velho? Precisa de pedra ou madeira? Vem aqui, ó. Hã? Ah, ó, cara. Precisa de escada, né? Ah, é. Faz uma escadinha aí, ó. Já faço, pera aí. Faz alguma coisa. Não. Não. Deixa eu pegar uma machadinha, mano. Machadinha. Ah! B! Nossa! Madeira... Qual que é a madeira? Madeira de floresta, né? Tem bastante. Tem de floresta, tem de carvalho. Eu tenho madeira de bétula. Minha! Que isso? Ah, essa é bem bétula, hein? Sabe aquela branca pintadinha? Sim. Ô, Alan. Ó! Porra, que porra que é essa? Ô, Alan. Tem que... Minha! Nossa, gente. É, mano. O celular é Minecraft, mano. Como que grafito celular, mano? Que, Mike? Que afio? Cadê o celular? É, faz o... Faz a escadinha? Aff, mano. Vou dar uma na cara desse Mike, mano. Pra que? Nossa, pra que essa violência toda, velho? Tô fazendo, tô fazendo. Olha os caras subindo. Olha. Nossa, mano. Ó, tô aqui, ó. Por isso que não pode ficar falando no celular, mano. Caí do segundo andar. Deixa eu tirar essas terras aqui, mano. Terra? Terra? Deixa eu tirar a terra? E, mano, essa escada ficou bem bacon. Não, essa não é a escada original, velho. É, eu acho bom, velho. Nossa. Nossa, pra que fazer isso, mano? Arrumou aí? Ah, você tá muito grosso, hein, velho? Deixa eu arrumar aqui, ó. Aqui, aqui. Tem uma dentro aqui, eu vou arrumar, peraí. Só falta arrumar ali em cima. Olha que cara arrombado, mano. Olha, velho. Aqui, ó. Só por aqui. Aqui, aqui. Vidro. Ah, eu tenho aqui. Querem ir fazendo aqui essa linha? Vai ser aqui mesmo, ó. Escolha em qualquer lugar aqui, ó. Quadradinha. Vai fazer do quê? De madeira ou de pedra? Faz só essa... Acho que assim dá, né? Faz só a base aqui, ó. Acho que aqui tá bom. Eu vou ter que ir lá embaixo pegar a pedra, então, porque eu tô sem. Peraí. Faz só a base assim, ó. Ó, pega aqui a pedra. Aonde? Na onde, mano? Tachou. Ah, acho que um pack dá e sobra pra fazer ali, velho. Dá, não vai muito, não. Só colocar os vridos aqui. Deixa eu ver uma coisa. Fecha aqui. Pior que tinha que começar fazendo a... Não, mas... A escada original. É, faz assim e deixa um buraco. Isso. Fecha aí, fecha aí. Encontra aqui? É, encontra um colado com o outro. Assim? Aqui, aqui, aqui. Lá em cima daí. Aí, deixa só um espaço pra nós colocar vidro. Pra ficar bonito. Um ou dois? Vou colocar aqui em cima, então. Aqui, aqui. É, aí, fica legal. Aí nós conseguimos vê-la por dentro. Aí, só ir fechando até a outra parte. Vai fechar aqui também, assim? Tô falando? Isso. Fecha aí. Ó, já começou essa bosta. Aí. Tá, aí ali... Ah, bom. Ali em cima tem que ser telhado, né? Ali tem que ser... Preda, preda. Aí. Só fazer mais uma coluna aí perto do vidro? Fazer uma coluna aqui, assim? Ah, é. Eu acho que nós temos mais vidro ali embaixo, hein? Eu vou ter que subir aqui. Eu já aproveito e fecho. Eita, nós. E vai fechar essa linha onde? O que? Vai por aqui, assim, Mike? Onde eu tô aqui? Vai fechar? Fechar? Essa fileira que eu tô fazendo aqui, ó. Isso. Pode fechar. O teto... O teto dá pra se fechar também ou não? Dá. Pode fechar também. Caraca, achei que um pé que ia dar, velho. Faltou. Faltou? Eu tenho 27 aqui, se precisar. Tá, eu queria... Eu tenho mais 14 aqui, eu acho. Peraí. Minha... Hum... Preciso... Ah, deixa eu fazer uma crafting aqui pra cima. Ô, gente. Hã? O que vocês acharam da escada nova aqui? Já fez? Já. Cadê? Deixa eu ver. Espero que eu não seja uma escada meio bem... Deixa eu ver. É, não ficou aquelas coisas que você diga a minha? Nossa, mas dá pra dar uns retoques aqui, pá. É, só aqui, né? Tipo, se a pessoa tem que tomar cuidado pra não bater a cabeça. Ô, Mike. Nossa, ok. Eu vou precisar das pedras. Cadê você? Aqui. 27, já que dá? É coisa que pega mais, né? É, acho que não dá não, mas... Ô, ficou bom, ficou bom. Ó, Alan. Alan, fecha aqui, ó. Hã? Cadê você? Tô aqui embaixo. Coloca umas madeirinhas aqui, ó. Fica bonito. Fica bonito. Não, ih, ih. Caramba. Eu achei que ela virava. Coloca aqui, ó. É, faz um... Como? Você diz assim? Não, pra baixo. No lugar da tocha, né? Opa. Tô cagando. Óbvio. Deixa eu lá pegar mais pedra que vai faltar, eu acho. Pera aí. Assim ficou bom, ó. Tem como trazer pedra aí? Faz um... Eu acho que nem tem mais, né? Sério? Tem um quartinho embaixo da escada, deixa eu ver aqui. Os caras não pegaram pedra, mano? Pegamos sim, ou não? Tem mais um pé aqui de 64. Ah, não. Aí dá e sobra. Aqui. Aqui. Ah, ela ficou legal aqui, velho. Bosta. Ficou massa. Era exatamente isso que eu queria fazer, Mike. Só fechar aqui, fechar aqui, velho. Deixa eu ver. Tô, 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 tô. Aqui também faz aquele esquema ali, Mike. Qual? É dos blocos aí, tipo... Caraca, que barulho que é esse, maluco? Sim, você diz? É? Será que fica bom? Fica. Só pra dizer que é entrada, né? Sim. Ficou legal, ficou legal. A casa tá ficando da hora. Então, galera, agora a gente também podia fazer os quartos, né? Vamos começar a fazer isso. E a gente tava conversando aqui que a gente vai voltar com o Minecraft, o mundo da arrombadaria. Só que vocês vão ter que ajudar a gente a saber o que nós vamos fazer, beleza? Deixa nos comentários, então, aí o que você acha que a gente deveria fazer no mundo da arrombadaria. O que nós vamos fazer, beleza? Ajuda a nós, mano. Aqui, portinha, portinha. Mas, cara, é foda construir as coisas no controle, viu? Te falar. É meio tenso mesmo. Que quebra. Ficou pondo uma pedra em cima da outra, mal tenso. Tá, a porta aqui. Cadê a outra porta? Você tem madeira dessas aqui, Mike? Dessa que é feita a escada, hein? Qual que é a ouquinha? Qual que é essa? Floresta, floresta. Você tem? Tem. Só uma madeira processada, hein? Cadê você? Tô aqui, ó. Eu tenho tábuas de selva, não é isso aqui não, né? É esse mesmo, é esse mesmo. Pega aí. Eu tenho 11 aqui. Ah, esse aqui dá, o Mike me passou 30. Ai. Ó. Aqui, velho. Ah, não, eu tenho 3 só. Vou jogar aqui, ó. Pega aí. Me dá, mano. Tá, eu vou pegar mais um pouco de vidro. Você quer fazer a mesa lá, mano? Já colocar aí no meio? Quem, eu? É. Faz aqui, ó. Os itens estão facinhos. O que que vai usar? Vai usar... O livro tá pronto? Deixa eu pegar aqui os itens pra fazer o livro. Deixa eu já fazer lá em cima enquanto eu faço vidro. Tá, o que que eu preciso aqui? Ah, bom. Ó, aqui também tem areia pra fazer vidro, viu? Ah. Ah, vai precisar de obsidian, né? A gente tem. Vai, pega 4 obsidian. Onde que tá? Tá, acho que nos blocos. Se não tiver nos blocos, é nos minérios. Tá, não. No minério não tava. Aonde que faz papel aqui mesmo? Aqui. Aqui, ó. Tem 6 obsidian. Precisa de quantos? Ah, é... 4. 4. Couro? Temos couro? 4. 4, aham. Beleza. Livro? Livro, é, diamante, né? Um diamante? Diamante, 2. 2? Uhum. E livro 1, né? E livro 1. Isso. O livro tá pronto ou tem que fazer? Tá aqui, tá aqui. Pega aqui os itens, faz aí, ó. Livro. Só o livro, só. Ah, é só o livro? O resto já tem? Já, vamos lá. Deixa eu fazer aqui, vamos ver. Ô, Mike, já assistiu Harry Potter? Sim. Olha aqui, ó. Nooooh. Easter egg, mano. Aqui, ó. Tá aqui a mesinha, já fiz. Tô legal, hein, véi? Parabéns, não. Parabéns. Vai colocar no meio, véi? Então, tem que colocar num lugar onde a gente vai conseguir... Acho que aqui, ó. Não. Pode ser aqui, eu acho, ó. Aí a gente consegue colocar em volta. De livro, né? Vamos por aonde? Acho que aqui, ó. Aham. Então tá. Arranca fora. Ofe. Boa. Aí dá pra fazer o U. Peraí. Vai dar certinho. Olha, essa atualização aqui não precisa de lápis lazuli. Aí sim, hein. Vamos, vamos... Eu vou fazer um baú aqui em cima. Fica mais fácil. Eu vou... É... O que a gente tá precisando pegar mesmo, cara? Nós temos mais um pouquinho de pedra, só pra me terminar aqui. Pedra? Pedra? Eu tenho seis, véi. Só pra fazer uma coluna aqui. Ah, eu tenho 44. Ah, traz aqui então pra mim, faz um favor. Eu vou fazer a coluna. Tô levando, tô levando. Ó, velho. Alan. Aqui, ó. Oi. Ô. Oi. Faz vidro, mano. Vidro processado, faz um favor. Aqui, ó. Cadê? Não tem, mano. Ah, a gente tá precisando de tocha, cara. Você perde uma vontade. Ô, mano, acho que é melhor a gente dormir, hein? Eu não tenho areia, você tem arenito. Sério? Não, mas aqui na frente de casa tem bastante areia. Vamos dormir e a gente pega lá. Beleza. Bora. Aqui não vai nascer bicho aqui agora. Nasceu um creeper aqui, véi. Já era. Vem, Mike. Aqui ficou tudo zoado, mano. Eu tô nem dormindo, véi. Tá nascendo muito mob. Opa. Ah, mas eu vou dormir nessa cama. Minha, nossa. Gente. Gente. Boa. Tá. Tá aqui, ó, o Alan. Eu vou lá pegar areia, meu. Eita, um lobinho aqui, mano. Eu também vou pegar areia aqui. Ai. Tem um creeper ali na frente, mano. Fudeu. Eu ia pegar. Eu ia. Eu tenho. Vai com a mão mesmo. Bom, ficou legal. Ficou legal. Viu? Agora a gente tem que começar a procurar. Ah, muito couro e fazer uma plantação de cana, né? A gente tem bastante couro já. É, mas bastante, mas não tanto pra fazer tanto livro. A gente tem, quer ver, ó. 27. Bom, galera. A gente caiu aqui de novo, né? Graças à minha internet da GVT, que não precisa nem falar que é muito bosta, né? Mas olha só. Aí a gente tava terminando aqui já a sarinha de encantamentos. Eu peguei lá um pouco de areia. Ah, vamos ver. O que você tá fazendo, Mike? Hã? O que você tá fazendo com o cachorro? Olha aqui, cachorro. Aqui, ó. Ó. Carninha, velho. Preta ele aí, ó. Nossa, o cara tá fazendo carne de zumbi podre pro cachorro, mano. Ele gosta, mano. Aqui, ó, o Michael vai te ensinar a tratar bem o cachorro, ó. Carne boa. Ah, aqui, ó. Trata assim. Tá uma carninha boa. Quem que é esse cachorro aqui? É meu? Ele é meu. Nossa, ele mantendo o cachorro dos outros aí, mano. É, mano. Para com isso, mano. Eu acho que o seu morreu, não morreu? Nossa, ó, cara. Sei lá, velho. Ó, 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 cara. Morreu sim, eu lembro que eu... Lembro que eu matei é foda, né? Nossa. Eu lembro que tinha um esqueleto matando ele, velho. Que isso, hein, velho? Faleceu. Você deixou ele aqui fora, sentado perto do trigo, não deixou? Sim. Então. Ó, velho. Eu lembro que eu tentei tirar ele daí para... Para o zumbi não matar ele, mas não deu? Tô louco, cachorro bundão, né? Como assim? Ô, Michael, eu tô com 10 vidros aqui, tem que processar ele? Isso, transforma naquele fininho, né? Tá, onde é que veio isso, será, hein? Aí a gente só finaliza... Ô, tem um cavalo aqui, hein? Ah, não, é filhote, filhote. É, mano. Eu fui subir nele, nego, Ele não deixou, mano. Falou que eu ia esmagar o cavalo. Não, não é filhote, não, velho. Arriou as perninhas do cavalinho, velho. Esse cavalo é do grande, se alguém quiser. É, Helio, cadê? Tá aqui. Ai, cadê o cavalo? Tá aqui, tô indo. Pega lá, Mike. Vou pular, vou pular. Olha eu aqui, ó. Nossa. Vai, velho, que eu tô empurrando ele, ó. Vou até ajudar a levar ele até você, Mike. Aqui, ó. É só... É só... Ah, tem que ficar sem nada na mão, né? Aí tenta subir... Ô, vem cá. Olha ele. Até ele te jogar. Não vai jogar, ele é bonzinho, mano. Ó. Não jogou, que louco. De primeira. Agora põe a cela nele. Ele tá insano aqui. Tem que descer, né? Calma que precisa sair um coraçãozinho dele, não precisa? Acho que sim. Ele tá andando, ele tá... Ai, buguei. Nossa, bugou na pedra, ele quase morreu. Ele foi embora. Ó, ele tá arisca, hein, velho. Tá mesmo? Nossa, cara, vai cair de novo a internet, velho. Não, velho. Não, não vai cair, não, mano. Não. Não, velho. Cara. Não, gente. Caiu, caiu. Não, não. Não, o cavalinho não caiu. Eita, pô, não caiu. Uhul. Eita, não caiu, não. Não. Ó, o cavalo de jogar, mano. Ah, não, velho. Ah. O que aconteceu? Olha que ele entrou, mano. Ele entrou aqui na mina, velho. Me ajuda. Sim, velho. Pera aí, Mike, eu vou tirar você daqui. Pera aí, eu vou tentar, né? Eu vou morrer. Calma, Mike. Será que ele vai... Ele não vai... Aí, aí, aí. Não vai sair coraçãozinho, não? É. Então, desce dele depois da hora que você subir aqui. Como é que eu desço? R3? L3, sei lá. Não, mano. Não. Ah, desci. Ah, ele subiu, ele subiu. Vai lá, vai lá. Cadê ele? Cadê ele? Ele tá passando aqui, mano. Deixa eu ver. É, por enquanto não dá pra... Eu preciso comer alguma coisa, senão eu vou morrer, velho. Nossa, ele me tirou uma... Eita, pô. Joguei comigo. Toma aqui, toma aqui, toma aqui. Eu tenho carne aqui, ó. Eu tô nervoso, mano. Toma carne, hein. Ó o outro lá. Sai do meu pangaré, mano. Ai, ele vai cair lá, velho. Não. Nossa, o Alan quadro do seu cavalo, mano. Você para de querer. Não. Nossa, senhora. Ah, nossa. Agora, Mike, ó, despeça, mano. Despeça. Eita, pô. Cava, velho. Cava. Cava pra nós. Ô, cachorro burro. Bateu nele, velho. Cava da frente. Ah, cachorro burro, cara. Aí, aí. Não, não cai de novo. Não. Tapem esse buraco, faz um favor, irmão. Mas o cachorro burro, velho. É, o que burro foi esse cavalo, velho. Não é, o cachorro não cavalo. Alguém dá uma maçã pra dar pra ele, velho. Ele tariz. Mas eu não tenho maçã, não, velho. Eu também não tenho maçã. Ele não quer ser domado, gente. Tá bugado esse cavalo, hein. Tá, desce de novo, sobe de novo. Eu acho que ele é muito filhote pra domar ainda, cara. Pode ser, pode ser. Olha, ele tá... Tá relinchando alto, pelo menos. É, o cavalo é arisco, gente. Tem nada pra dar pra comer pra ele? Deixa eu ver. Sabe que pão? Ele gosta de pão? Tá pãozinho aqui, ó. Pão, nossa. Oitado do cavalo. Oitado do cavalo. Oitado do cavalo, mano, afi. Oitado do cavalo. Olha só, mano. Ele tá bravo, hein. Ó, o cachorro tá só de olho, hein. O cachorro quer comer ele, mano, afi. Creno. É, mano, acho que bugou esse cavalo aí. Isso, bugou esse cavalo aí. É que, na verdade, ele foi adicionado na última atualização, né? Então deve tá meio bugadão ainda, porque... Pois é, meu... Ele não me quis, galera. A não ser que você dê pra ele uma maçã... Ele fique mais calmo. Pera aí. Deixa eu ver aqui no baú de comida. Se tiver maçã, eu levo pra você aí. Pera aí. Eu tô tentando... Tem três, cara. Eu vou levar pra você aí. Nossa, ele tá se enfiando nos buracos. É, eu acho que ele é meio pequeno, velho. É, eu acho que ainda é filhote. Por isso que não dá pra domar. Ah, eu acho que ele é pequeno ainda. Cadê você, Mike? Tô no meio da floresta, que é seguindo ele, velho. Deixa eu sair daqui. Eu acho que... Eu acho que esse cavalo não adianta não, hein, velho. Tô aqui, ó. Ó, se quiser a maçã, tá aqui, ó. Joga aí. Vamos ver. Última tentativa, hein. Dá lá pra ele. Se não der, bugou. Tá, porra. O barulho dele é mó alto, velho. É. Ó, já dei. Já dei, mas não aconteceu nada. Eu acho que ele... Você acabou com as maçãs, mano. Olha. É, velho. Tô achando que GG, hein, velho. E aí, cavalo. GG pra você, mano. GG, hein. Ele não aceita a cela, velho. Que arrombadinho. Eu tô achando que o cavalo tá muito pequeno, velho. Sim. Verdade. É, deixa ele aí, velho. Ah, querendo explorar os cavalinhos, mano. É, mano. Vai matar o cavalo, lá. Esse vai continuar sendo um cavalo selvagem, mano. Ih! Bom, mas pra nós também é aqui GG, né, velho? GG pra nós, mano. Tô voltando pra... Bom, galera. É o seguinte. A gente até queria fazer um vídeo um pouco mais comprido. Só que é o seguinte. Eu sou o host aqui do jogo, tá? É a minha internet que tá hosteando o game. Só que eu não tô conseguindo porque a GVT, como vocês sabem, pra mim, tá uma bela de uma bosta. Então, eu não vou ter como continuar aqui. Já caímos aqui três vezes aqui. Então, vai ter que ser um vídeo um pouco mais curto, beleza? Bom, a gente fez aqui a escada da casa, ficou bem bonita, né? É, agora a gente pode chegar no segundo andar de boa. Tem agora aqui a mesinha de encantamentos e a salinha. E também no próximo episódio a gente pode começar a fazer o estábulo, né? E também os quartos aqui de cada um, beleza? Bom, então vamos ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, deixa um like e um favorito. Fala um tchau aí, Alan. Isso aí, galera. Valeu, falou e até a próxima. Oi? Falou? Ah, tá vendo? A internet já vai cair de novo, mano. Ah, eu falei tchau, mano. É, mano. Ah, é? Agora apareceu o mic? Falou, pessoal. Até mais. Bom, então... Ó, caiu. Ih, caiu, mano. Vocês viram, né, galera? É assim que tá a GVT pra mim, entendeu? Por isso que eu reclamo tanto. Bom, mas eu já vou resolver. Já troquei a provedora, inclusive, né? Falta só chegar os equipamentos aí. Então é isso aí. Se você curtiu, like e favorito. Valeu e fui! Falou! Alô!